Passar trote para o SAMU parece engraçado para alguns, mas não é não. Com isso, os socorristas perdem tempo e o tempo é precioso para nós para decidir entre a vida e a morte. Já tivemos diversos casos de atrasos em atendimento por as ambulâncias estarem atendendo casos que na verdade eram trotes. Em 2018, o SAMU recebeu 23 trotes em média por dia, o equivalente a 35 horas de trotes no final de um ano. Quantas vidas poderiam ser salvas neste tempo? Por isso eu te peço, não basta apenas não passar trotes. É preciso conscientizar as pessoas. Fale com seu amigo, com seu vizinho, aquele seu conhecido brincalhão. Mostre que uma piadinha pode ter consequências sérias. Nós salvamos vidas, mas o trote mata. Ajude a gente a fazer o nosso trabalho. O SAMU conta com você. O SAMU conta com você.